Gente, boa noite, é um prazer estar com vocês nesse evento maravilhoso. Me sinto muito honrado fazer parte dessa festa, que eu acho uma coisa inédita na história da cultura, essa virada cultural é uma coisa maravilhosa. Eu já passei por alguns anos e fico muito orgulhoso toda vez que me chamam para fazer. Parabéns São Paulo por esse evento fantástico. Eu queria chamar no palco o parceiro que vai tocar aqui comigo, Vitor Mota. Vitor Mota Saudade já não mata a gente, a chama continua no ar, o fogo vai deixar semente. A gente ri, a gente chora, ai, 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 a gente chora. Fazendo a noite parecer um dia, faz mais, depois faz acordar cantando. Pra fazer e acontecer verdades e mentiras, faz crer, faz desacreditar de tudo e depois, depois, amor. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei, só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Um sorriso quando acordar, pintado pelo sol nascente. Eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente. O teu amor faz cometer loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando. Pra fazer e acontecer verdades e mentiras, faz crer, faz desacreditar de tudo e depois, depois, amor. O teu amor faz cometer loucuras, faz mais, depois, amor. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Vocês aí, vá! Quando o fevereiro chegar, saudade já não mata a gente. A chama continua no ar, o fogo vai deixar semente. A gente ri, a gente chora, ai, 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 a gente chora. Fazendo a noite parecer um dia, faz mais, depois faz acordar cantando. Pra fazer e acontecer verdades e mentiras, faz crer, faz desacreditar de tudo e depois, depois, amor. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor, ninguém verá o que eu sonhei. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor, ninguém verá o que eu sonhei. Vitor Mota, no sax. Vitor Mota, no sax. E aí Amém.